O que é mais difícil? Trabalhar com homicídios ou com defesa dos animais? Boa pergunta, mas assim, vou responder conceitualmente porque o homicídio é o primeiro crime do Código Penal, o artigo 121, então é o nosso principal bem jurídico, nós sem vida não somos nada, então eu votaria no homicídio. Então tá bom.